Eu quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para fazer algumas colocações na área da infraestrutura, principalmente no meu estado de Mato Grosso. Eu já tive várias ocasiões, várias oportunidades de vir a essa tribuna, de reivindicar para o governo federal a criação de novos caminhos na área de infraestrutura no estado de Mato Grosso. E quero fazer isso novamente e quero hoje aproveitar para dar uma sugestão ao governo federal, para a presidente Dilma, para o Ministério dos Transportes. Lembro-me que há um ano atrás, aproximadamente, senhor presidente, foi aprovado aqui nesse plenário uma autorização para o governo se comprometer com 30 bilhões de reais para a construção de uma linha que nós chamamos aqui, ou foi apelidado, de trem bala, que liga Campinas, São Paulo, ao Rio de Janeiro. E esse trem bala que foi autorizado tinha seu prazo para iniciar até a operação, seria até para 2014 na Copa do Mundo, mas o governo acabou se atrapalhando e não conseguiu fazer a licitação dessa obra, que todos acham que é importante para o desenvolvimento do Brasil e era importante para as Olimpíadas e para a Copa. Mas isso já não vai ficar mais pronto para a Copa e, com toda certeza, também não ficará pronto para as Olimpíadas. Mas a sugestão que eu gostaria de deixar ao governo, e a gente sabe que o governo não tem feito grandes investimentos, e lá na BR-364, em Rondônia, que está virada uma buraqueira também, e depois eu vou falar de outro pedaço da 364 no Mato Grosso, nós sabemos que o governo tem tido problemas nos investimentos por falta de recursos. E, às vezes, tem recursos e não consegue aplicar esses recursos porque a guerra do papel é muito maior, demora-se muito mais hoje para vencer a guerra do papel, as licenças ambientais, os controles de TCU, CGU, MPF, MPE, TCE. É tanta gente cuidando de uma obra que você já não consegue mais fazer a obra sair do lugar. Então, nós temos essa dificuldade. Mas sei que grandes projetos ou outros projetos não têm acontecido no país por falta de recursos. E eu queria aqui deixar uma sugestão ao governo para que pegasse a dotação dos R$ 30 bilhões e, se ele existia naquela época, ele deve existir hoje ainda, porque nós aprovamos aqui. Aliás, o meu voto não teve naquele dia. Eu votei contra o projeto, por entender que ele não é tão importante para a nação e que nós temos coisas mais importantes para fazer na infraestrutura brasileira. E, nesse momento, nesse momento em que o país vive uma recessão e a gente vê as contas todos os dias ficarem piores, a economia mundial derrete, a coisa está ficando complicada. Hoje, a Índia, senhor presidente, perdeu a condição de investimento prioritário, o investimento grade, perdeu. Segundo a agência FIT, outros membros do BRICS poderão perder isso também. E a gente sabe que a nossa economia também não anda tão bem, tão perigamos, inclusive, de perder o grau de investimento que nós temos hoje. E, se isso acontecer, a nossa crise vai crescer mais ainda dentro do país. Então, qual é a sugestão dos R$ 30 bilhões? Ora, fazendo uma continha rápida aqui, para um país que precisa de rodovias como ninguém, precisa de ferrovias como ninguém nesse mundo, os R$ 30 bilhões, senhor presidente, e assim, nós poderíamos construir a preços de R$ 4.504 milhões de reais o quilômetro de ferrovia, de bitola larga, bitola compatível para esse momento, com trens de alta velocidade, de grande carga. Nós poderíamos, no Brasil, com esse dinheiro de R$ 30 bilhões, se ele existe, era aplicar em ferrovias e fazer 7.500 quilômetros de ferrovias no Brasil. Simplesmente 7.500 quilômetros com R$ 30 bilhões. E, se levarmos as ferrovias para Mato Grosso e Rondônia, no seu estado, nós poderíamos fazer mais, porque lá as ferrovias custam R$ 3 milhões o quilômetro para fazer. A LL está fazendo agora, de Alta Araguaia a Rondonópolis, já parou no Itiquira, e o custo deles é de R$ 3 milhões o quilômetro. Então, em vez de 7.500 quilômetros, nós poderíamos pensar em algo quase como 10 mil quilômetros de ferrovia, se olharmos só o Centro-Oeste e Rondônia. E esses 10 mil ou 7.500 quilômetros poderiam ser feitos de maneira mais moderna, com uma concessão e o governo colocando o dinheiro na frente, já que temos os R$ 30 bilhões, e que, com o passar do tempo, os concessionários pudessem devolver esse dinheiro para a União e a União faria um grande negócio. Além de recolocar o seu dinheiro no caixa, num prazo de 10, 15 anos, poderia melhorar a malha ferroviária no Centro-Oeste brasileiro, no Norte brasileiro. Mas, se não quiséssemos fazer as ferrovias e vamos, então, pensar em rodovias, como disse, um país que precisa tanto de rodovias, que não tem estradas asfaltadas, que tem sua malha rodoviária simplesmente deteriorada e que precisa fazer a duplicação das suas rodovias. Esses mesmos R$ 30 bilhões, e, aliás, se a gente colocar os juros dos R$ 30 bilhões de um ano para cá, já serão R$ 33 bilhões, no mínimo. Nós poderemos fazer 20 mil quilômetros de rodovias, senador Cristóvão Buarque. 20 mil quilômetros de rodovias, se nós fizermos a aplicação dos R$ 30 bilhões que foram ali colocados. Então, eu não consigo entender como é que o país, que em determinado momento manda aqui para o plenário, dizendo que eu tenho R$ 30 bilhões para colocar num negócio de R$ 58 bilhões, a iniciativa privada vai colocar o restante, mas o meu está aqui, eu tenho. O projeto não sai. E por que a gente não aplica, então, para fazer 20 mil quilômetros de rodovias? Duplicar as rodovias brasileiras, melhorar ou fazer 7.500 quilômetros de ferrovias ou 10 mil quilômetros de ferrovias aqui dentro do centro-oeste brasileiro. Então, eu não consigo entender o que é que está acontecendo com o nosso país.